A fotografia para mim é uma paixão desde criança. Comecei com o meu pai, muito jovem, com os meus 5, 6 anos. Tive a minha primeira máquina e fui andando com ele e perceber o verdadeiro sentido da fotografia. A primeira lição que o meu pai me deu e que eu tento passar à rapaziada nova que se está a iniciar foi aprender a ver. Isso é fundamental. O meu pai muitas vezes dizia, mas olha, grande retrato ali e tal. Isso é onde, é onde pai, ali, ali, olha, tu não a vês e tal. Portanto, ele ensinou-me a ver a fotografia antes dela estar feita. E isso é fundamental, aprender a ver. Depois, mais tarde, eu andei alguns anos nas artes gráficas, mas sem deixar a fotografia. Portanto, a fotografia foi sempre a minha paixão latente. Entretanto, o meu pai faleceu. Eu tive algum tempo sem tocar na fotografia porque me custava, em termos emocionais, eu achava que o meu pai e a fotografia eram peça única. Uma vez que ele desapareceu, eu zanguei-me um bocadinho com a fotografia. Mas, mais tarde, não tive outro remédio, se não voltar. E, desta vez, já para a fotografia digital, fiz um curso profissional de 18 meses, ainda a trabalhar nas artes gráficas. Que foi uma coisa que eu gostei mesmo muito porque ia para a escola com gosto. Portanto, foram 18 meses de muito trabalho, com 17 disciplinas. O trabalho final de curso, onde eu tive louvores pelos júris. Me deixaram assim um bocadinho encabelado. Mas, tive uma equipa muito engraçada, rapaziada mais nova, é claro. Então, tive experiências muito boas, muito boas. Portanto, depois, uma vez que a indústria gráfica também atravessou uma crise muito grave e a empresa onde eu estava acabou por ir à falência, eu resolvi, se não, é a altura de eu me virar exatamente só para aquilo que eu gosto, que é a fotografia. Então, vou-me dedicar de corpo e alma à fotografia. Assim foi. Comecei com um estúdio mais pequeno do que este. E agora, com este já, com outras condições, e pronto, ia trabalhar a tempo inteiro naquilo que gosto. Que eu acho que é uma bênção quando nós conseguimos trabalhar naquilo que gostamos. O trabalho não custa tanto e acabamos por quase que nem trabalhar, não é? Se assim se pode dizer. De maneira que cá estamos. Ora bem, aqui o Visage surgiu porque eu realmente queria montar um estúdio, enfim, com alguma área. Comecei à procura em Lisboa, mas havia sempre algum senão. Ou era um pilar, ou era problemas de transporte, ou era problemas de estacionamento. Portanto, havia sempre qualquer coisa. Eu moro aqui perto e, de repente, lembrei-me, mas espera aí, então, mas no sítio onde moro, há lojas ainda para alugar, não sei o que, vamos dar uma volta. Então, eu, mais a minha meia, demos aqui uma volta e encontramos esta loja em bruto, mas que era mesmo o que eu queria. Porquê? Porque pela disposição dela, depois vou-vos mostrar, mas tem aqui uma parte de maquilhagem e depois tem o estúdio ao fundo. Portanto, lojas mesmo maior que esta obrigavam-me a ter que fazer mais obras. Esta tinha a configuração que eu pretendia. Portanto, foi só realmente chão, paredes, enfim, mas já estava mais ou menos já com a definição que eu queria. Exemplificar que tipo de trabalho se pode fazer, desde eventos, fotografia de estúdio, fotografia de cena, espetáculos, no artístico. Portanto, há aqui assim um bocadinho de tudo. Editoriais de moda. Aquela ali é a minha coroa de glória porque foi quando veio aqui a Portugal o Papa, por ocasião do centenário e da beatificação dos pastorinhos. Eu estive três dias em Fátima e esta imagem para mim tem um significado muito especial porque eu estou no meio de umas dezenas de fotógrafos, ele vem no Papa Móvel e por uma fração de segundos eu senti os olhos dele nos meus e pronto, aqui está a imagem. Eu forneci imagens semelhantes para uma revista, mas esta não. Esta guardo para mim com muita estima. Mini-museu, digamos assim, de algumas máquinas antigas, onde está a minha primeira máquina também, que já vos vou mostrar. Acabamos por nos complementar e fazemos um trabalho completo. A Cristina maquilha, eu fotografo, portanto, e o cliente. É um serviço chave na mão, portanto, o cliente não tem que se preocupar em arranjar uma maquilhadora, nem nada disso. No caso de fotógrafos que aluguem o estúdio, a situação pode ser a mesma. Portanto, eles precisam de uma maquilhadora, podem recorrer a ela e ela faz a mesma maquilhagem para eles poderem fotografar no estúdio, no vídeo e a mesma coisa também. Portanto, eu penso que a maquilhagem é quase indispensável hoje em dia, mesmo até para os homens. Nós, por exemplo, fazemos fotografia institucional para algumas agências imobiliárias e há necessidade de a pessoa estar maquilhada. Resolve muitos problemas na edição, resolve algumas falhas, é um brilho que está a mais no rosto, é atenuado, alguma falhazinha é logo atenuada. E depois dá um trabalho melhor na parte da fotografia, com menos edição até. Aqui sou eu com três dias, ao colo da minha mãe, que já não está cá. 18 dias, portanto, há aqui uma cronologia. Tens aquilo que muita gente não tem. Muita gente não tem. Com 18 dias, portanto, este álbum foi todo feito pelo meu pai, desenhado por ele, ele tinha muito jeito, um mês. Lindo, lindo. Um mês. Portanto, isto há... Pois, de 1955. 1955, exatamente. Portanto, as minhas primeiras banhocas, naturalmente. Esta aqui, esta é, esta é giro. As primeiras banhocas. Portanto, isto é, os primeiros passeios de automóvel, com dois meses e 26 dias. Que maravilha. Fui a dar fotografias. É, pá, isto é, isto é, isto para mim, valor. Com os meus padrinhos, portanto, o batizado, também já não estão cá, portanto, o que eu quero dizer é que, realmente, a fotografia é a única coisa que fica. Sim, sim. Os meus avós também já não estão. É incrível. E isto, se eu não estou em erro, isto foi tudo feito com uma rola e flex. Daí o formato quadrado também. Eu conheço, já o tive, já o tive. Exatamente. Depois, há uma particularidade engraçada, se nós avançarmos aqui mais para a frente, chegamos a... que já estão muito alteradas, porque a química não estava muito desenvolvida na época. Sim, mas também era a cor da época, não é? Não, mas já, os vermelhos resistiram mais, portanto, elas estão muito avermelhadas, à semelhança daquela ali. Sim, porque os vermelhos ficam... Até as primeiras fotos a cor, em 58. Ah, mas este samaranhado, isto tudo... Portanto, isto... Lindo, lindo. Isto é uma relíquia. Isto é uma relíquia. Eu com a minha prima, aqui já há mais verdinho e tal. E esta foto, estamos aqui. Que tal. Já há mais verdinho. Eu adoro, adoro, assim, esta tridimensionalidade, este celebro, um, dois, três. Portanto, eu às vezes costumo dizer que o verdadeiro sentido da fotografia é este. Tu já vistes aquele... E há aqui outra particularidade que se usava muito na época, uma preta e branco, colorida à mão. Olha, isso nunca tinha visto. Colorida à mão. Fazia-se muito isto na altura. Portanto, esta foto... Pintavam o negativo? Não, não, não. É colorida aqui mesmo. Ah, é colorida aqui. Ok. Tu já ouviste falar na Viviane Maia? Já. Já assistiu, já. Já tem um documentário do rapaz que a descobriu e a trouxe só... Pá, lindo foto. Também andava sempre como uma voley flex. Aqui já estou mais verdinho e tal. Brutal. E pronto. E pronto. E pronto, olha. Isto é... Faz-me aqui uma parvilha. Ah, está aqui uma capa de uma revista que também já não existe, esta Crónica Feminina. A Crónica Feminina seria mais ou menos a Maria da nossa época. Portanto, era uma revista num formatozinho pequeno que todo mundo liga, não é? Principalmente as senhoras. E pronto, eu saí em algumas capas. E pronto, está aqui um bocadinho da minha história. da minha história. Para mim, é uma viagem. E da fotografia... É a única coisa que fica, o resto desaparece tudo. E às vezes as pessoas só se apercebem do verdadeiro valor da fotografia quando perdem alguém. E acontece-me, por vezes, aparecerem com uma fotografia muito estragada e dizer, ah, e tal, veja lá se me consegue recuperar esta foto, que é a única que eu tenho do meu avô e tal. Portanto, só aí é que elas percebem aquela fotografia deve ter andado perdida, deve ter andado no fundo de uma gaveta e tal, mas a partir do momento em que perder um familiar, aquilo passou a ter um valor incalculável. Portanto, e é isso que eu me refiro. A fotografia, eu gosto muito de retrato. E é uma coisa que fica eternamente, não é? Isto é a partir de um slide que o meu pai fez. Sou eu pela minha primeira máquina. Eu digitalizei e passei para papel. Ora, é aqui que eu passo a maior parte do meu tempo, as minhas horas, na edição. A preocupação de ter que se fotografar logo bem, ter que corrigir temperaturas de cor com filtros, ter que usar rolos diferentes, com sensibilidades diferentes de acordo com o trabalho que se fazia, enquanto hoje a gente muda na máquina, põe mais ISO, menos ISO e a coisa está feita. Mas hoje também, com o digital, há quase uma obrigação de fazermos uma edição. Também se está a cair um bocadinho no exagero que eu tenho clientes que me entram aqui no estúdio e dizem-me logo, olha, você pois tira-me aqui estas gordurinhas, olha, pois não sei o quê. Portanto, está a cair um bocadinho de exagero de excesso de Photoshop. Uma coisa é nós corrigirmos uma coisinha e outra coisa é fazermos manipulação de imagens, do real. Se a pessoa tem rugas, tem que ter rugas. Se a pessoa tem barriga. Portanto, uma coisa é termos um bom retrato que sempre se fez, mesmo na época da película. E outra coisa é nós estarmos a manipular uma imagem e depois o resultado final não coincide. Menos edição eu tiver que fazer, melhor. Se eu não precisar de fazer cropped, se eu não precisar de ajustar a luz nem nada, encantado da vida. Portanto, isso é uma escola que vem do antigamente, do analógico. Como não havia Photoshop, não havia olha, não está bom, faz outra. Portanto, tínhamos que fotografar logo bem. É, quanto a mim deviam de aprender e acho que é fundamental para quem gosta de fotografia e eu digo isto à rapaziada nova, eles têm que aprender, têm que estudar, não podem parar porque isto está sempre tudo a evoluir. Onde eu tive mais dificuldade foi realmente com os programas de edição. Não estava muito familiarizado ainda com a informática e então o que é que eu notei? Eu fazia, mas muito mais lento do que os outros porque eu tinha rapaziada muito mais nova que eu, já desta era, que rapidamente nos computadores faziam, não é? Eu fazia também, mas levava mais tempo. Hoje em dia, eu penso que já apanhei, digamos assim, o comboio. Eu já sou rápido, já domino bem as técnicas. Convidaram-me para ir fotografar porque a Ponto fazia 50 anos e era uma coisa que eu queria muito porque o meu pai fez exatamente a mesma coisa na inauguração. E eu lembro-me dele me ter contado, pronto, a experiência que foi. De maneira que foi muito engraçado, é uma coisa que me deu muito, muito gosto. e depois, como coincidia com o dia mundial da fotografia, eu acabei por fazer uma pequena homenagem e coloquei duas fotos dele e duas minhas, portanto, as dele a preto e branco da época e as minhas, as minhas a cores e praticamente no mesmo sítio. No estúdio, faço todo o tipo de sessões, desde família, crianças, books, sensual, no artístico, e também alugamos o estúdio, principalmente para vídeo, mas também para outros fotógrafos que precisem de um estúdio e não tenham onde ir fotografar, portanto, tenho aqui e alugamos. Tenho vários cenários, várias cores, é uma questão depois da cor que escolherem, monta-se e pronto. Tchau, tchau, tchau.